Livre para ser amado. Livre para ser amado. Você, hoje em dia, em termos de nova aliança, foi conquistado para você uma liberdade que na antiga aliança não existia. Na antiga aliança, as pessoas não tinham a liberdade para se sentirem amadas. Elas tinham que se esforçar para provar a Deus o quanto elas o amavam. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o seu ser, com todas as suas forças, com tudo que há em você, era um mandamento. E a pessoa tinha que se esforçar para demonstrar a Deus o quanto ela amava a Deus. Mas na cruz do Calvário, Jesus fez o que fez, ele se ofereceu como um cordeiro que foi sacrificado, que foi morto no nosso lugar, por amor a nós, para que agora nós possamos entender o quanto nós somos amados, o quanto Deus nos ama, e nós todos somos livres para sermos amados. Amém? Não se vanglorie do seu amor por Jesus. Vanglorie-se do amor dele por você. Vanglorie-se do amor dele por você. Será que você pode dizer junto comigo? Levante uma das suas mãos e diga assim junto comigo. Uau! Como Deus me ama! Diga assim, eu sou um filho ou uma filha? Profundamente, tremendamente, incondicionalmente, amado ou amada, pelo meu Pai Celestial. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Você crê nisso? Gente, o povo da Nova é um povo de fé. É um povo que crê. E quando a gente ouve aquilo que a gente crê, a gente diz... Amém! A gente diz com força. A gente diz para valer, porque a gente crê. Deus nos ama profundamente. Tremendamente. Incondicionalmente. Uuuh! Aleluia! Deus é bom demais! E eu tenho aqui oito pontos para você hoje, que são, na verdade, um sumário, um resumão de tudo aquilo que a gente já falou durante essas quatro semanas anteriores e hoje, a quinta semana. Eu levantei cinco... Perdão, oito pontos aqui para nós guardarmos no coração. Quem sabe você gosta de anotar, está tomando nota, seja papel e tinta, seja no seu smartphone, seja no meio eletrônico. Mas é importante que você tome nota e se você não está tomando nota agora, ouça essa mensagem ou essa série novamente. Ela fica disponível depois no YouTube, no site da Nova. Ouça novamente. Não como quem quer simplesmente assistir um culto, mas ouça como alguém que está assistindo a uma aula para aprender. Sabe, teve um pastor, nós temos uma rede de pastores chamada Nova Network. O Nova Network é uma rede de pastores que a gente começou, agora, durante esse período da pandemia, a gente começou a convidar pastores que têm um interesse de conhecer mais e melhor a palavra da graça, que querem se aprofundar no conhecimento disso, que querem ter um contato com a Nova, que querem conhecer melhor os processos da Nova, querem estar em comunhão conosco. Pastores, às vezes, que estão no interior de São Paulo, no interior de Minas, em lugares onde eles se sentem, muitas vezes, sozinhos e isolados, e que querem ter um contato conosco, querem receber de nós algum tipo de contato. E um desses pastores, a gente criou um grupo no WhatsApp, para variar, e agora tudo vira grupo do WhatsApp, e a gente criou um grupo no WhatsApp, e um pastor me mandou uma pergunta dizendo assim, pastor, eu comecei a pregar sobre graça na minha igreja, e veio uma pessoa lá dizendo, pastor, eu já sei tudo, isso está ficando chato, está repetitivo, eu já sei tudo sobre graça. Eu disse, pastor, eu dei alguns conselhos para ele, em relação ao que pregar e como pregar, mas eu disse para ele, olha só, pastor, quando alguém chegar para você e disser, pastor, eu já sei tudo sobre graça, isso está repetitivo, isso está chato, eu já sei tudo, você peça assim, então, irmão, domingo que vem, você que vai pregar. Domingo que vem, você vai subir no púlpito e vai pregar uma mensagem sobre a graça, com tudo aquilo que você já sabe. E você vai ver que essa pessoa vai tremer, vai cair de joelhos, vai implorar, por favor, pastor, não faça isso comigo, porque, na verdade, você só sabe alguma coisa para valer quando você está em condições de ensinar essa determinada matéria. Quando você se vê na condição de ter que ensinar sobre aquela matéria, é que você vai entender o quanto você realmente sabe sobre aquele assunto. Então, quando você for ouvir de novo essa ou alguma outra mensagem que a gente prega aqui na Nova, ouça como quem quer aprender para ensinar para outra pessoa. No momento em que você souber o suficiente para ensinar para outros, é esse o momento em que realmente você sabe sobre aquele tema, sobre aquela matéria. E é preciso que a gente conheça a palavra da graça com muita profundidade, com muita propriedade, porque há muitas pessoas perguntando com dúvidas. Por quê? Porque tem muita gente falando besteira a respeito da graça. e nós que temos ouvido dia após dia sobre graça, fé, graça, fé, nós precisamos levar as pessoas a um entendimento correto da palavra da graça e da fé. Amém? Primeiro ponto que eu quero que você leve no seu coração nessa noite. A graça, ela só é favor e merecido porque primeiro Deus nos amou de forma incondicional. A graça só é favor e merecido porque antes de mais nada Deus nos amou de forma incondicional. Em 1 Coríntios capítulo 15 nos versículos 9 e 10 Paulo diz o seguinte porque eu sou o menor dos apóstolos que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei mais até do que os outros apóstolos. Todavia não eu mas a graça de Deus comigo. Paulo está falando aqui que o que conduziu ele para ser o apóstolo que ele se tornou não foi outra coisa senão se não a graça de Deus. Ele disse pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Eu queria que você pudesse olhar para você mesmo e dizer pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Não importa se você é um professor você é pela graça de Deus e Deus tem graça suficiente para fazer você prosperar em tudo aquilo que você foi chamado para ser. Eu não me chamaria se eu fosse Deus eu não me escolheria para ser pastor da nova eu chamava outra pessoa mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Pela graça de Deus você é o que você é. Pela graça de Deus nós podemos ser usados de maneira graciosa para fazer uma obra extraordinária para Deus na face da terra. Amém gente? Creia nisso creia nisso mas se por definição graça é favor e merecido é preciso que a gente lembre que a graça de Deus está inteiramente ligada ao seu amor que é ágape ágape é a palavra grega que aparece várias vezes no novo testamento que é traduzida como amor e que significa o amor incondicional do próprio Deus por nós o amor incondicional de Deus o amor sobrenatural de Deus não é filos ou filé o amor natural que o homem tem no relacionamento de amizade com outras pessoas não é eros o amor natural que tem a ver com sensualidade que tem a ver com atração física não é amor estorgue que tem a ver com boa educação com carinho com respeito não é ágape o amor incondicional de Deus a graça ela é produto do amor de Deus de ágape ela flui do amor a graça só é favor e merecido porque o amor de Deus é incondicional se o amor fosse condicional a graça não seria favor e merecido na lei não havia graça e por que não havia graça na lei porque na lei era você cumpre você obedece então você recebe o mérito de ser abençoado agora agora nós vivemos no tempo na era no período da graça aonde Deus nos revela que ele nos ama incondicionalmente amém gente somos amados de modo incondicional essa é a primeira coisa esse é o primeiro ponto segundo ponto somente a genuína graça que flui do amor ágape nos ensina a verdadeira santidade não existe genuína santidade fora do amor genuíno incondicional do nosso Deus é impossível alcançar a genuína santidade através de obras através de esforços a genuína santidade só se estabelece quando nós nos rendemos a graça de Deus ao seu amor incondicional amém Tito capítulo 2 nos versículos 11 e 12 Paulo escrevendo a Tito ele diz o seguinte por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos ali no telão esse verbo educar não apareceu como eu coloquei aqui nos meus nas minhas anotações nas minhas anotações eu coloquei aqui o verbo educar esse termo educando-nos eu botei em itálico e sublinhado porque o que que esse termo quer dizer pra nós esse termo está nos dizendo que a graça ela funciona como uma professora a graça funciona como uma professora a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para que regeneradas a impiedade perdão renegadas a impiedade e as paixões mudanas vivamos do presente século de modo sensato justo e piedoso esse termo piedade no novo testamento ele é é é meio ruim porque a gente não consegue entender quando lê piedade dá impressão de uma outra coisa mas o termo original aqui no grego significa literalmente a manifestação do caráter do próprio Deus é traduzido no português como piedade mas que significa literalmente a manifestação do caráter do próprio Deus então olha só o que ele está dizendo aqui é que a graça é que nos ensina é que nos conduz para que nós reneguemos a impiedade ou seja aquilo que nega o caráter de Deus em nós e as paixões mundanas e vivamos no presente século de uma maneira sensata justa ou seja com base na justificação que nós temos em Cristo de maneira sensata justa com base na justificação e de modo em que o caráter de Deus se manifeste em nós alô a nova é uma igreja de pessoas de fé e quando o povo da fé ouve alguma coisa que é verdade o povo de Deus diz e diz com força diz pra valer que é pro inferno tremer isso aí essa noite o diabo vai dormir com dor de cabeça em nome de Jesus gente é a graça que nos ensina a verdadeira santidade santidade genuína é algo que flui de dentro pra fora santidade fala de transformação interior santidade não fala de uma roupa que você deixou de vestir e passou a vestir outro tipo de roupa santidade não fala de cabelo que as mulheres deixaram de pintar santidade não fala de uma perna que a mulher deixou de depilar pelo amor de Deus não me faça isso não me apareça na igreja de perna cabeluda não me apareça com cabelo desgrenhado pintura chapinha balaiagem tudo isso vem de Deus aleluia eu nem sei o que é essa tal de balaiagem mas já me falaram teve um dia que a Marcela a Marcela ainda era solteira ela saiu de casa eu falei você vai ela falou vamos no cabeleiro vai fazer o que eu vou fazer uma balaiagem eu falei menina o que é isso você é filha de pastor não faz balaiagem por aí ela falou não é cabelo pai não sei nem o que é mas eu sei que o pessoal faz é de Deus perfume é de Deus desodorante é de Deus aleluia jeans é de Deus é de Deus é de Deus é preciso que a gente entenda que a verdadeira santidade não é porque ah não agora não usa mais jeans porque agora é crente agora não pinta mais o cabelo porque agora é crente não, não, não pelo amor de Deus a verdadeira santidade não tem a ver com obras com esforços com coisas que a gente faz para tentar do lado de fora melhorar o lado de dentro não é uma obra do lado de dentro que transforma o lado de fora amém que faz com que nós rejeitemos as paixões mudanas para vivermos então no presente de forma sensata com base na justificação que nós temos em Cristo manifestando o caráter do próprio Deus em nós amém genuína santidade é a manifestação do caráter de Deus em nós é o fruto do espírito amém gente a graça é o que nos ensina a verdadeira santidade que é algo que flui de dentro para fora a graça genuína ao contrário de que dizem muitos críticos da palavra da graça não é licença não produz licença para pecar pelo contrário somente a graça nos ensina a verdadeira santidade e nos dá a capacitação necessária para nós vencermos as tentações porque a graça funciona como uma professora educando-nos a graça se manifestou a todos os homens educando-nos para que nós possamos rejeitar as paixões mundanas e possamos viver no presente século de forma sensata justa manifestando o caráter do próprio Deus amém aleluia terceira coisa Jesus ele amaldiçoou e removeu toda a condenação para que nós possamos desfrutar do amor do pai Jesus ele amaldiçoou e removeu toda a condenação para que nós possamos desfrutar desse amor incondicional ágape o amor incondicional que Deus tem por nós gente no jardim do Éden no momento em que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que é uma árvore que aponta ela representa a lei quando eu ensino sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida a gente vai lá no livro de Gênesis e vê que no jardim do Éden Deus mostrou a Adão que naquele jardim havia duas árvores especiais árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal Deus nunca disse a Adão que ele não devia comer da árvore da vida mas disse que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal quando você se você conhecer algum estudante de algum seminário está estudando teologia para se formar para ser pastor e você perguntar vem cá você é seminarista então me explica o que significa a árvore da vida em 100% dos seminários vão ensinar para os seminaristas que a árvore da vida é um símbolo ela tem uma simbologia que aponta para Jesus que Jesus é a vida como é que eu sei que a árvore da vida é um símbolo que aponta para Jesus Jesus ele disse eu sou a videira verdadeira vocês são os ramos eu inclusive eu tenho um convencimento não é teologia isso é apenas uma opinião minha você pode concordar ou discordar porque eu não tenho uma prova bíblica disso mas eu estou convencido de que a árvore da vida não era uma árvore dourada que só existia no jardim do Éden e nunca mais ninguém viu era simplesmente uma parreira uma videira que Deus escolheu para separar para simbolizar a vida para ser a árvore da vida para apontar para Jesus e por que eu acho isso? porque lá na frente Jesus disse eu é que sou a videira verdadeira aquela era apenas uma videira simbológica lá no jardim do Éden que apontava para mim mas eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos dessa videira a árvore da vida aponta para Jesus e o que? mas se você perguntar para esse mesmo seminarista e a árvore do conhecimento do bem e do mal o que ela representa? o cara vai falar sobre bem sobre o mal sobre conhecimento e etc e tal mas não vai cair no ponto correto a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore que aponta para a lei a lei Paulo diz eu não conheceria o pecado se a lei não tivesse me revelado o que é o pecado por isso Paulo diz a lei ela não resolve o problema do pecado ela aponta o pecado ela revela o pecado ela magnifica o pecado mas ela não resolve o problema do pecado Jesus resolveu o problema do pecado essa árvore quando Adão comeu dessa árvore porque que eu posso agora dizer para você que é minha opinião não é teologia eu não tenho uma prova bíblica disso aí mas eu tenho uma opinião uma visão um entendimento de que a árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais era do que uma figueira porque a Bíblia diz que Adão no momento em que ele comeu daquele fruto daquela árvore alguma coisa aconteceu que ele perdeu a glória de Deus ele viu que estava nu Deus vem se aproximando ele pega rapidamente folhas de figueira ora a árvore que estava mais perto para ele pegar folhas era justamente a figueira ele pega folhas de figueira e junta aquilo tudo para fazer uma espécie de uma sunga uma tanga um biquíni lá para Eva com folhas de figueira e Deus quando olha para ele fala Adão que negócio horroroso é esse aí você se cobrindo com folhas de figueira e Jesus já no novo testamento Jesus ele passou por uma figueira e a figueira no antigo testamento ela tem três símbolos três simbolismos que a figueira representa ela pode representar Israel a nação de Israel ela pode representar dependendo do contexto a lei de Moisés e as folhas da figueira elas representam auto justificação foi o que Adão tentou fazer quando ele tirou aquelas folhas para fazer uma cobertura para o seu corpo Deus olha e falou o que você está fazendo aí ah não é porque foi a mulher que você me deu ele acusou Deus de ser o culpado do problema foi a mulher que você me deu e aí e aí Eva o que você tem que dizer não a culpada não sou eu não a culpada é a serpente a serpente olhou não a culpada não sou eu a culpada é aqui a minhoca a minhoca olhou e falou e agora eu acuso quem não tinha mais para quem passar a bola aquela árvore aquela figueira especial do jardim do Éden ela representava a lei e comer do fruto da lei gerou morte gerou morte Jesus passou por uma figueira não tinha fruto na figueira e Jesus amaldiçoou aquela figueira não é que Jesus era um cara mau olhou para a figueira não tem fruto amaldiçoou Jesus estava amaldiçoando aquilo que nos amaldiçoava o aprisionamento a lei trazendo sobre nós agora Jesus amaldiçoou removeu toda a condenação e nos deu agora vida em abundância liberdade para nós sermos amados entendermos o quanto nós somos amados por Deus amém no novo testamento a gente começa a entender que andar debaixo da lei hoje é andar debaixo de algo que Jesus amaldiçoou é andar debaixo de alguma coisa que Jesus amaldiçoou andar sobre a lei hoje é desprezar o trabalho completo de Jesus e confiar mais no seu próprio esforço para ser salvo sabe a salvação não depende de nenhum esforço meu ou seu a salvação dependeu completamente do esforço que Jesus fez para ir até a cruz e morrer por nós amém é preciso que a gente entenda isso desprezar andar sobre a lei é desprezar o trabalho de Jesus é desprezar aquilo que ele fez veja só o seguinte no novo testamento as duas únicas pessoas no novo testamento nos evangelhos que Jesus disse que tinham grande fé eram gentios aquela mulher cirofenícia que se aproximou de Jesus dizendo Jesus tem misericórdia de mim filho de Davi tem misericórdia a minha filha está terrivelmente doente endemoniada e eu preciso que você faça alguma coisa por ela Jesus disse para ela mulher não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos e a mulher disse olha Jesus mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores e Jesus olha para aquela mulher e diz mulher ainda não viu uma fé grande como a sua em todo Israel pode ir para casa que a tua filha está curada a outra pessoa foi um centurião romano um centurião romano que se aproxima de Jesus pedindo Jesus eu tenho um servo que é como um filho para mim ele está terrivelmente doente pode morrer a qualquer momento mas eu sei que você pode curá-lo Jesus diz eu vou lá contigo vamos na tua casa ele diz não nem precisa ir eu sou um homem de exercício de autoridade eu sou um militar e eu exerço autoridade sobre os meus comandados eu digo a um vai e ele vai eu digo ao outro vem e ele vem e eu sei que se você mandar uma palavra basta que você mande uma palavra e eu sei que o meu servo será curado e Jesus olhou para ele e disse pode ir para casa o teu servo está curado nunca vi uma fé como essa em todo Israel agora a pergunta é por que que dois gentios não foram dois fariseus não foram dois judeus praticantes foram dois gentios porque que justamente dois gentios foram as pessoas a quem Jesus atribuiu grande fé porque aquelas duas pessoas não estavam conscientes da lei eles estavam apenas conscientes de Jesus a consciência deles não tinha olha nunca ouvi fala de Moisés de lei mandamentos eu não sei nada eu sei de uma coisa você Jesus pode resolver o meu problema eu não sei quantos são os mandamentos se são dez se são cinquenta se são seiscentos e treze mas eu sei de uma coisa você pode resolver o meu problema e Jesus não perguntou para nenhum deles mas vem cá vocês já cumpriram os mandamentos já obedecendo a lei de Moisés nem conhecemos a lei de Moisés Jesus o que a gente conhece é você você pode resolver o problema nós precisamos estar conscientes de Jesus isso chama-se desenvolver a consciência da justificação para derrotarmos botarmos abaixo e para longe de nós a consciência do pecado nós precisamos estar conscientes da justificação entenda bem o seguinte o perdão dos nossos pecados o perdão dos nossos pecados diferentemente do que muita gente diz por aí e eu já ouvi isso sendo pregado em púlpitos o perdão do nosso pecado não se baseia na misericórdia de Deus pode parecer chocante mas a verdade é que o perdão dos nossos pecados não se baseia na misericórdia de Deus o perdão dos nossos pecados se baseia na justiça de Deus porque Deus é justo uma vez que ele tenha colocado os nossos pecados sobre Jesus ele não nos condenará mais sobre esses pecados porque esses pecados já foram levados por Jesus e Deus é justo e por ser justo ele não vai cobrar de você aquilo que ele já cobrou de Jesus amém Romanos 1 16 e 17 diz assim pois eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação sotéria sotéria vem de soso soso salvo curado liberto vitorioso abençoado com toda sorte de bênçãos é a definição de soso eu não me envergonho do evangelho porque é para a salvação sotéria que vem de soso que é um dom é um presente o apóstolo Paulo escrevendo para os efésios ele diz vocês são salvos pela graça através da fé e isso não vem de vocês é dom é presente de Deus e aqui Paulo está dizendo eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação sotéria de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé nós não somos salvos por causa da misericórdia nós somos salvos por causa da justiça Deus é um Deus que nos ama entenda bem o seguinte no Egito durante o evento da última praga o anjo da morte não andou pelo Egito procurando gente esforçada que fazia boas obras gente esforçada que fazia boas coisas para poupá-las mas ele procurava pelo sangue do cordeiro nos portais das casas era o que ele procurava você e eu fomos lavados no sangue de Jesus nós não estamos na dependência de boas obras para sermos salvos o que nos salva é o sangue de Jesus que nos lavou que nos remiu que nos redimiu através de um amor incondicional amém quarta coisa eu só consigo amar a Deus de todo o meu coração quando em primeiro lugar eu entendo a revelação do amor dele por mim só é possível você e eu amarmos a Deus de todo o nosso coração quando antes de qualquer coisa nós entendemos a revelação do amor ágape dele por mim e por você você e eu precisamos compreender cada vez mais o amor incondicional de Deus por nós dê uma olhada para a sua própria vida dá uma olhada em retrospecto para tudo o que você já viveu quantos de vocês aqui olhando em retrospecto para a sua própria vida conseguem enxergar em episódios da sua vida em momentos da sua vida em que você talvez não estivesse se ligando nisso mas agora olhando para trás você percebe Deus manifestando um amor incondicional por você uau olha só quantos testemunhos eu olho para trás e eu vejo momentos na minha vida em que eu nem conhecia Jesus ainda não conhecia Denise ela foi ela que me apresentou Jesus eu não conhecia Denise não conhecia Jesus e eu olho para trás em momentos em que eu podia ter perdido a vida e Deus por misericórdia por graça me manteve vivo inteiro com saúde para torrar sua paciência para chegar para chegar nesse momento aqui para você que ouve a palavra da graça ouvir essa palavra e dizer caramba como Deus é maravilhoso para você olhar para trás e dizer caramba olha só quantos momentos que eu podia ter quanta coisa podia ter acontecido mas Deus me preservou Deus me guardou isso é fruto do amor incondicional que ele sempre teve por você do plano que ele tinha para a sua vida primeiro João capítulo 4 versículo 16 até o 19 diz assim e nós conhecemos nós sabemos é algo da inteligência é algo cognitivo nós conhecemos mas também cremos que é algo do espírito nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso eu conheço e eu creio no amor que Deus tem por mim aleluia Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele e nisto é em nós aperfeiçoado o amor ágape para que no dia do juízo mantenhamos confiança ou seja eu hoje 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 você e eu hoje não podemos ter sombra de medo de receio em relação ao dia do juízo um dos dramas que me deixa agoniado é olhar pregadores falando sobre o dia do juízo segunda vinda Jesus vindo para julgar as nações e os crentes morrendo de medo Jesus não volta agora não Jesus peraí a igreja primitiva qual era a oração da igreja primitiva maranata vem senhor Jesus eles não tinham medo nenhum e por que eles não tinham medo porque eles estavam conscientes do amor de Deus havia uma consciência do amor de Deus mas quando eu vejo gente olhando mensagens sobre o apocalipse e morrendo de medo da besta do anticristo do falso profeta e sei lá mais do que é porque essas pessoas não foram conscientizadas do amor incondicional de Deus e que sem a consciência do amor de Deus o que resta para nós é o medo de um juízo que virá mas a própria bíblia diz que aquele que está em Cristo já não está mais debaixo de juízo ou de condenação passou da morte para a vida qual é a consciência que eu e você temos que ter em relação ao dia do juízo nós vamos estar do lado de cá com Jesus não do lado de lá com os cabritos você pode levantar nas suas mãos e dizer isso eu já não sou cabrito eu sou ovelha se algum dia eu fui cabrito eu já não sou mais eu agora sou ovelha no dia do juízo eu vou estar do lado de cá ao lado do trono da graça para ajudar Jesus a julgar as nações eu não vou estar com medo será que eu vou ficar do lado de cá ou do lado de lá na fila dos cordeiros ou na fila dos cabritos ai meu Deus do céu me livra do cabrito sai o espírito do cabrito em nome de Jesus você não tem que fazer essa oração desesperada porque você já passou da morte para a vida amém aleluia nisto em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo nós mantenhamos a confiança por segundo ele é também nós somos nesse mundo no amor não existe medo antes o perfeito amor ágape lança fora todo medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor mas nós amamos porque ele nos amou primeiro aleluia se na lei eu devia amar a Deus de todo o meu coração de toda a minha alma de todo o meu entendimento na graça ele enviou Jesus para que eu entenda que ele me ama de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento não fixe a sua atenção no seu amor por ele isso é o que demanda a lei é o que a lei cobra fixe a sua atenção no amor dele por você e lembre-se que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro lembre-se na última ceia a imagem da última ceia Pedro cujo nome nem é Pedro o nome de Pedro era Simão Pedro era o apelido que Jesus colocou nele Pedro a palavra Pedro o nome Pedro significa pedra pedra na nova aliança sempre aponta para a lei que foi escrita em duas tábuas de pedra Pedro estava no mesmo ambiente que Jesus mas estava distante João cujo nome significa graça Yohanam significa graça o nome João no hebraico significa graça João estava sentado ao lado de Jesus com a sua cabeça reclinada sobre o peito de Jesus Pedro na ponta pedindo para João pergunta para Jesus quem é o cara que vai trair porque eu quero saber quem é essa pessoa não pode ser eu porque Jesus olha eu vou te dizer uma coisa aqui você está dizendo que um vai te trair não sou eu ainda que esses outros onze aí incluiu João até no meio coitado Joãozinho se esses onze aí te abandonarem eu sou pedra noventa eu não te abandono eu não te deixo é comigo mesmo deixa comigo Jesus na hora do vamos ver foi o primeiro a passar sebo nas canelas e vazar e o Joãozinho que estava quietinho calado com a cabeça reclinada no colo no ombro no peito de Jesus na hora do vamos ver foi o único que ficou e testemunhou o sofrimento a crucificação a morte e também a ressurreição de Jesus Pedro estava no mesmo ambiente mas não estava ouvindo o coração de Jesus João estava sentado ao lado de Jesus com a cabeça encostada no peito ouvindo bombar o batimento do coração de Jesus e quando você para para ouvir o batimento do coração de Deus o que você vai ouvir não é tuntar 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 isso é o seu e o meu coração batendo o coração de Jesus quando ele bate ele faz eu te amo 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 entendo uma coisa Jesus está vivo hoje e esse coração dele vai bater por toda a eternidade e por toda a eternidade se você lá no céu chegar para encostar a sua cabeça no peito de Jesus você vai ouvir eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo é algo incondicional não tem a ver com obras que você fez ou deixou de fazer tem a ver com algo que ele decidiu não tenha um coração pedrino tenha um coração joanino tenha um coração voltado para a graça Pedro conhecia Jesus mas estava distante embora estivesse no mesmo ambiente João o discípulo a quem Jesus amava estava próximo com a sua cabeça reclinada sobre o peito de Jesus em quinto lugar você precisa se alimentar do amor do pai todos os dias alimente-se do amor do pai todos os dias todos os dias toda hora todos os dias no livro de Levítico no capítulo 7 versículos 28 ao 38 fala sobre uma oferta chamada oferta pacífica que também poderia ser traduzido como oferta pela paz uma oferta dada o ofertante levava uma ovelha na intenção de receber de Deus shalom paz a paz sobrenatural que excede a todo entendimento então ele pegava uma ovelha levava até o sacerdote no tabernáculo aquela ovelha era sacrificada e segundo o que diz o livro de Levítico a determinação era que aquele animal depois de morto tinha que ser queimado no altar de sacrifício mas o peito do animal o peito daquela ovelha tinha que ser cortado e dado a Arão e aos seus filhos que eram os sacerdotes Arão o sumo sacerdote e os filhos os sacerdotes para que ele comesse daquele peito daquela ovelha sacrificada animal sacrificado no antigo testamento aponta para Jesus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo peito o peito da ovelha peito na antiga na antiga aliança tem um simbolismo que volta-se para o amor de Deus que fala do amor de Deus justamente o que aquele sumo sacerdote e os seus filhos os sacerdotes deveriam era comer se alimentar do peito da ovelha você e eu precisamos nos alimentar do amor de Deus todo santo dia todo santo dia lembre-se que a Bíblia diz o apóstolo Pedro diz para nós que nós somos uma nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus uma nação de reis e sacerdotes os sacerdotes se alimentavam do peito daquela ovelha levada para ser sacrificada pela paz pelo xalão de Deus você e eu precisamos nos alimentar não do peito de uma ovelha mas nos alimentarmos do amor de Deus todo dia todo dia ouça o seguinte quando você vê ou conhece alguém que vive mal-humorado não estou falando de alguém que fica mal-humorado de vez em quando mas alguém que vive mal-humorado sempre disposto a brigar por qualquer coisa aquela pessoa azeda preocupada ansiosa você já precisa saber o seguinte aquela pessoa ela só é assim porque ela não sabe o quanto Deus a ama ela só é daquela maneira porque ela não sabe o quanto Deus a ama se é o seu caso em nome de Jesus não precisa levantar a mão não não entrega o jogo não continua olhando para frente sorrindo dizendo amém glória a Deus aleluia você vai sair daqui curado nessa manhã nessa noite transformado em nome de Jesus você sabe por que que a palavra de Deus nos diz que Deus nos dará todas as coisas que a gente necessita não nos negando coisa alguma sabe por que lá em Romanos capítulo 8 no versículo 32 Paulo diz assim aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou por ventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas sabe por que que Deus prometeu isso para nós porque ele já nos deu o que de mais precioso ele tinha aquilo que ele mais amava o seu próprio filho Jesus então se ele deu aquilo que ele de mais precioso tinha aquilo que ele mais amava Jesus o resto qualquer outra coisa é fichinha qualquer outra coisa que você precise por isso a gente diz e afirma aqui um domingo sim no outro também tudo o que você precisa é de Jesus você pensa que precisa de mais grana mas o que você precisa é de Jesus você pode pensar que precisa de mais saúde o que você precisa é de Jesus junto com ele e vem todas as coisas porque se Deus não poupou o seu próprio filho mas o entregou por você será que ele não vai te dar graciosamente junto com Jesus todas as outras coisas agora por que que ele te dá todas essas outras coisas porque o amor que ele nutre por você é um amor incondicional é um amor sobrenatural é um amor incondicional por isso ele fez isso por nós não há nada nada que você faça ou deixe de fazer que possa alterar esse amor dele por você vou repetir não há nada que você possa fazer nada que possa alterar esse amor que Deus tem por você nada nada pastor e o pecado tem gente tem sempre alguém para perguntar né o pessoal gosta de fazer umas perguntas semana passada eu estava com uma jaqueta aqui que tinha na lapela uma cruz celta aí o pessoal vê na transmissão começa a perguntar o que é aquilo ali passou pra galho aquela na jaqueta e como eu já tinha usado uma outra vez as pessoas perguntaram eu nunca falei nada dessa vez eu coloquei e eu falei vou explicar isso aqui é uma cruz celta o que é uma cruz celta o que eram os celtas os celtas eram os descendentes dos gálatas quando os gálatas por causa da perseguição saíram vagando saíram andando foram parar lá no Reino Unido foram parar na Escócia e lá criaram essa cultura que foi conhecida como a cultura celta e até onde a gente saiba as primeiras músicas conhecidas músicas cristãs eram músicas celtas e a arte celta era uma arte que se baseava no cristianismo por isso na arte celta tem muita cruz e aquela era uma cruz celta mas a gente explica e o povo não fica satisfeito aí alguém perguntou assim mas por que que está do lado esquerdo ah meu Deus do céu meu Deus do céu é porque eu sou canhoto porque o lado esquerdo é o lado do coração alguém deve ter pensado assim ah é por causa do Lula se estivesse na direita é por causa do Bolsonaro tem nada a ver uma coisa com a outra pelo amor de Deus na verdade gente nós precisamos entender que não há nada nada que você possa fazer que altere o amor de Deus por você pastor mas e o pecado aí é o sexto ponto é justamente o sexto ponto a força do amor de Deus por nós é infinitamente maior do que a força do pecado a força do amor de Deus por nós é incomparavelmente maior do que a força do pecado gente nós precisamos botar na nossa cabeça que Deus hoje não está preocupado com a questão do pecado ele está preocupado com a questão do perdão dos pecados é claro que o pecado tem consequências e muitas vezes essas consequências são graves mas isso não diminui em nada o amor do pai por mim ou por você a gente precisa diferenciar as vezes a pessoa toma uma decisão errada dá ruim e ela joga a culpa no colo de Deus olha o que Deus fez não foi Deus que fez está parecendo Adão Adão o que você fez Deus deu a Adão um presente uma coisa chamada livre-arbítrio Adão eu não estou ordenando eu estou te aconselhando abre o teu olho a gente foi passar um vamos fazer um conhecer lá o atol de abróleos na Bahia eu nunca tinha me tocado nisso ali tem muito Recife e aí eu perguntei mas por que esse nome abróleos aí o guia da expedição nos explicou é porque aqui tem muitos Recifes e os barcos na época do Cabral quando chegavam aqui muitos afundavam porque batiam nos Recifes então o conselho que eles davam para os outros que estavam vindo olha quando você chegar naquela região abra os olhos abra os olhos que é para você não afundar senão o barco vai afundar abra os olhos e a gente precisa abrir os nossos olhos nós precisamos abrir os olhos para entender que o foco de Deus hoje não é o pecado quanto mais você fica focando no pecado mais você peca quanto mais você se preocupa com o pecado você hoje precisa aprender a desenvolver uma coisa chamada consciência da justiça que é oposta à consciência do pecado em muitas igrejas o que as pessoas ficam desenvolvendo é a consciência do pecado cuidado com o pecado o pecado vai te levar para a morte o pecado porque é o diabo não sei o que e às vezes a pessoa ela pisa na bola não é porque o diabo fez alguma coisa ela tomou uma decisão errada quem já tomou uma decisão errada alguma vez na vida? amém todos nós aí a pessoa diz assim olha o que Deus fez ou então jogar a culpa no diabo satanás o diabo está num canto e faz assim eu? não 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 foi com você que tomou a decisão o que que é isso? tomou a decisão é lógico você toma a decisão errada o diabo toma aproveita disso entra em cena e faz um estrago mas eu preciso entender o seguinte quanto mais focado no pecado eu fico mais decisões erradas eu tomarei quanto mais focado na justiça de Deus eu estiver mais acertadas serão as minhas decisões quanto mais focado no pecado eu estiver mais eu vou errar e pecar quanto mais focado na justiça de Deus mais resistência e força contra o pecado eu terei amém é preciso que a gente entenda que o processo que Deus quer fazer na nossa vida não é nos alertar do pecado é nos alertar da justiça da justificação imagina só você que você supõe que você não saiba nadar tem alguém aqui que não sabe nadar? rapaz agora tu imagina só você levantou sua mão não sabe nadar você se matriculou num clube que tem piscina pra fazer aula de natação e você chega na aula primeira aula você vai todo empolgado você comprou maiô novo sunga nova biquíni novo e comprou aquela pranchinha pra bater pé pra bater perna você comprou o pull boy aquela boy que você bota no meio das pernas pra nadar só com braço você chega todo equipado com snorkel máscara pé de pá você vem todo trazendo aquilo tudo pra aula aí o professor chega pra você e diz assim você é um aluno que vai começar hoje é cuidado porque você pode morrer afogado você já recebe esse choque quando chega na primeira aula porque você vai entrar num ambiente líquido e na água você pode morrer afogado mas peraí a piscina é funda? não aqui não ali é ali você já perde o pé ali você pode morrer afogado e a cada vez que você vai a essa aula na segunda aula na terceira aula o professor você pode morrer afogado cuidado porque você dentro da água você pode ter uma lá no meio da piscina você pode ter uma câmbra se tiver uma câmbra você pode morrer afogado ninguém vê e você morrer afogado quantos de vocês é que continuariam nessa aula? ninguém por quê? porque você não entrou na aula de natação pra saber que você pode morrer afogado pelo contrário você entrou na aula de natação justamente pra não morrer afogado pra saber o que que você precisa fazer pra não morrer afogado então você tá ali pra aprender a nadar não pra ouvir dos perigos de morrer afogado ir pra igreja pra ficar ouvindo a respeito de pecados é a mesma coisa que entrar pra uma aula de natação pra ficar ouvindo a respeito de morrer afogado eu não entrei pra aula de natação pra saber os perigos de morrer afogado eu entrei na aula de natação pra saber como é gostoso e bom saber nadar e não morrer afogado amém gente? e a gente vem à igreja pra ouvir a respeito da justificação que nós temos em Cristo não a respeito do problema do pecado claro o pecado tem consequências mas isso não diminui em nada o amor que o pai tem por mim e por você sétimo lugar quem se torna consciente do amor do pai se torna uma pessoa segura e capacitada pra ser um vencedor quem aqui quer ser um vencedor todos nós queremos vencer vencer na vida ter um bom emprego ter uma boa reputação sermos pessoas requisitadas caramba estão correndo atrás de mim pra fazer esse trabalho aquele serviço porque ficaram sabendo que o meu trabalho é um trabalho de excelência que legal quem quer ser um vencedor todos nós queremos ser vencedores mas qual é o meio número um pra eu ser um vencedor na vida seja em que área eu esteja trabalhando seja você uma pessoa que trabalha em casa home office seja você um empresário seja você um profissional liberal seja você um funcionário qual é o segredo número um de você se tornar um vencedor é você estar consciente do amor do pai por você lembre-se de Davi Golias Golias o nome Golias em hebraico significa exilado despojado despido eu não sei quem é o pai que coloca o nome num filho de despojado despido exilado mas o nome de Golias significa isso e o nome de Davi o nome de Davi significa em hebraico amado amado só alguém consciente de que é amado pelo pai consegue derrotar os gigantes que o inferno possa levantar contra nós isso é importantíssimo de ser compreendido é fundamental de ser compreendido a minha consciência de que sou amado faz de mim um vencedor a consciência de que você é amado de que você é amada faz de você uma pessoa vencedora amém gente aos olhos de Deus Golias já estava derrotado já estava despojado exposto ao vexame público antes da batalha acontecer mas foi necessário alguém que sabia que era amado para enfrentá-lo interessante isso Davi talvez de todo aquele povo que estava ali de todos aqueles homens que estavam ali no campo de batalha fosse o menos preparado para enfrentar Golias em termos militares em termos físicos talvez Davi fosse o menos preparado ele era o menor ele era o mais jovem ele não tinha treinamento militar algum ele era apenas um pastor de ovelhas mas ele tinha uma consciência tão grande do amor de Deus que ele sabia o seguinte Deus me ama então ele me favorece eu vou entrar quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo eu vou dar na cara desse gigante eu vou decepar a cabeça dele fora eu vou enfrentar esse cara e eu vou vencer Davi mas tu é baixinho pequenininho tu é fraco tu não tem treinamento militar não vai dar para você peraí eu vou lá não é no meu nome não é na minha força eu vou lá em nome do senhor dos exércitos que me ama incondicionalmente que me favorece e eu vou vencer Davi tinha essa consciência você sai de casa para uma entrevista de emprego você sai de casa para assinar um contrato para a sua empresa um novo contrato para a sua empresa você precisa sair de casa declarando eu sou amado incondicionalmente Deus me favorece eu sou favorecido por Deus porque ele me ama incondicionalmente amém? é uma confissão de fé é uma confissão de fé eu não posso sair de casa dizendo bem estou indo assinar esse contrato o senhor tem misericórdia quem sabe essa pessoa agora assina esse contrato eu tenho aí de repente e tal ah senhor eu estou indo para essa entrevista de emprego ah meu Deus tem misericórdia abre portas não, não eu saio de casa declarando Deus me ama incondicionalmente ele me favorece esse contrato vai ser benção na minha vida as portas vão se abrir para mim coisas vão acontecer porque Deus é a meu favor aleluia você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso Deus me favorece todos os dias Deus me favorece grandemente porque ele me ama incondicionalmente aleluia alguém diga glória a Deus por causa disso aleluia quando você compreende que é amado incondicionalmente você fica seguro de que Deus é a seu favor ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis oitavo lugar para a gente fechar o último ponto dessa noite quando você compreende o amor incondicional do Pai isso faz de você uma pessoa mais generosa e desejosa de servir quem são as pessoas que mais servem são as pessoas que mais entendem o quanto o Pai as ama quem são as pessoas que mais se disponibilizam pastor Fragali conta comigo pastor Jorge conta comigo pastora Neiva conte comigo pastor Café conte comigo nos casais com as crianças com isso com aquilo com a recepção conte comigo eu vou me envolver e por que você vai fazer isso por que você vai se envolver porque eu tenho uma consciência gigante do quanto Deus me ama então eu não resisto em servir ao meu próximo as pessoas que mais tem consciência do amor de Deus são aquelas que mais se tornam generosas e desejosas de servir ouça bem o seguinte isso é uma realidade para a igreja do Senhor Jesus não é uma realidade simplesmente para a nova igreja mas os maiores doadores aqueles que são mais fiéis nos seus dízimos nas suas ofertas para a obra de Deus são aquelas pessoas que mais entendem o quanto Deus as ama não são necessariamente aqueles que tem mais grana depositado na sua conta não só aqueles que tem uma conta bancária abastada que são ricos e milionários mas são aqueles que mais entendem o quanto são amados por Deus veja só o seguinte no livro do Apocalipse quando João viu o Cristo glorificado logo no primeiro capítulo de Apocalipse versículo 9 ao versículo 20 João descreve ao Cristo glorificado Jesus de uma forma tremenda ele descreve Jesus como tendo cabelos brancos como a alva-lan como a neve os olhos como chamas de fogo os pés semelhantes ao bronze polido a voz como uma cachoeira de muitas águas ele diz que da boca de Jesus saia uma espada que o rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força mas interessante que a primeira coisa que João descreveu não foi a aparência de Jesus mas as vestes de Jesus as vestes de Jesus e as vestes com as quais Jesus se apresentou a João eram simplesmente um roupão que ia até a altura dos tornozelos com um cinto dourado alto um cinto de ouro a altura do peito Jesus poderia ter aparecido uma vez agora que ele era o Cristo glorificado não mais o Cristo sofredor não mais o Cristo da cruz mas o Cristo glorificado ele podia ter aparecido a João com uma coroa cheia de pedras preciosas de safiras rubis e diamantes com uma roupa extraordinária ainda mais bonita do que a roupa do sumo sacerdote ainda mais elegante mais chamativa mais preciosa mais rica do que a roupa do sumo sacerdote que tinha pedras preciosas que tinha trama de fios de ouro ele poderia aparecer vestido como um rei porque ele é o rei dos reis e se ele aparecesse para João vestido como um rei não seria um erro não seria uma mentira não seria um engano ele estaria se apresentando como realmente ele é mas ele apareceu vestido como um servo ele apareceu simplesmente com um roupão branco com um cinto à altura do peito que é a roupa que aparece no antigo testamento a roupa de um servo e lembre-se que Jesus ele mesmo disse a João não a outra pessoa mas ao mesmo João que escreve o Apocalipse Jesus disse João anote aí escreve quando você escreveu o seu evangelho lembre-se de dizer que o filho do homem não veio para ser servido mas veio para servir lembre-se João que quando houve uma disputa entre vocês os discípulos de quem era o maior eu disse eu deixo para vocês exemplo para que vocês entendam que aquele entre vocês que quiser ser o maior seja aquele que sirva a todos os outros Jesus se apresentou como um servo e isso é algo tremendo porque Jesus poderia ter dito para João João naquele tempo em que eu estava na terra aqueles três anos e pouco ali eu estava para servir ali eu vim como um servo mas agora a coisa mudou agora eu vim até os céus eu já paguei o preço eu já sofri na cruz eu já morri mas eu ressuscitei eu vim aos céus eu fico glorificado pelo Pai e agora esse tempo de serviço acabou agora vocês é que tem que cair aos meus pés para me servir não Jesus se apresenta como um servo eterno sabe por quê? porque o coração de Jesus continua pulsando dizendo eu te amo 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 e ele vai continuar pulsando dizendo essa mesma coisa por toda a eternidade o tempo de se conscientizar do amor de Deus por nós é hoje eu não posso esperar chegar no céu para saber o quanto Deus me ama eu preciso começar a declarar pela fé hoje Deus me ama profundamente tremendamente incondicionalmente eu sou um filho profundamente tremendamente incondicionalmente amado eu preciso despertar a minha consciência com essa palavra de fé amado eu preciso despertar eu preciso despertar eu preciso despertar